Bom, olá pessoal, bem-vindo, antes de mais nada, já sabe, se inscreve no canal, rapaz, aqui tá tendo vídeo até de Diablo aqui, rapaz, Diablo 3, tamo no modo história, lembrando, o modo história é uma gameplay longa que eu tô fazendo aqui, mas deixando que os NPC troquem ideia com a gente, tá? Então a gente vai tá aqui fazendo o último ano, o Atos 5, né, Campanha Bruxa, beleza? Já tamo no level 45, rapaz, tá indo, tá fluindo, hein? Lembrando que o Atos 5, gente, é a expansão, assim, a expansão mais recente que teve do Ripper Soul, né, do Diablo 3, e ela entrou, quando foi, meu, se eu for 2015? Não lembro a data certa, mas tinha sido um ano ou dois depois que lançaram o Diablo 3, e aí entraram com o Atos 5, né, então é isso que a gente tá fazendo aqui, a gente já tá aqui há uma hora e pouquinho, né, do Atos 5, então vamos ver o que eu tenho pra falar aqui, ó, vamos falar um pouco de nossas NPCs aqui, né, vamos lá, temos aqui a nossa, enfim, Agora que o Zael está morto, eu vou para Bramvel encontrar o meu filho. Na última vez que tive notícias de lá, Bramvel ainda estava sendo atacada. Eu não me importo. Bramvel, o Zael está aqui, tá, hein, bota a pedra na alza, mas... A morte chega para todos. É, rapaz, é verdade, né, e temos aqui o último NPC, pra trocar ideia, e, opa, já tá. Esse desastre dará uma grande história, contanto que alguém sobreviva para ler. Muitos relatos históricos mencionam uma cidade antiga abaixo de nossas ruas. Como bibliotecária-chefe, eu propus vários projetos de escavação, mas foram todos negados por Justiniano, aquele tolo imediatista. Bom, vamos jogar ele para os buracos, vamos lá. Tá, temos aqui agora um outro... Ah, tá, mii... Seldo, eu sei como encontrar Maltael, mas você não vai gostar do que eu tenho a dizer. Que surpresa. Só uma pessoa sabe como encontrar Maltael. Ela espera você no charco de sangue, e você a conhece bem. É Adria. Finalmente. Vamos lá, Adria. Procurando a Adria. A Adria não é mais quem você conheceu. Não? Ela está canalizando magia sangrenta, como preparação para recuperar a pedra negra das almas. O que isso quer dizer? Algumas coisas não podem ser explicadas. É preciso ver por conta própria. Ah, por que é que eu estou falando com você mesmo? Você não tem espírito de aventura. É mais sobre Miriam. Miriam, é ela. O que mais posso dizer? Tive uma visão da morte recobrindo o nosso mundo. Então deixei meu povo, minha família, para ajudar você. Deve ter sido um fardo e tanto. Que besteira. Nós, vecinos, sempre recebemos visões que nos dizem quando procurar uma nova família. Tive muitos amores na vida. E ainda amo e sinto saudade de cada um deles. Menos o Jonah. Jamais gostei muito dele. O que é que é esse cara? Histórias, histórias. Você é uma viajante muito incomum, Miriam. Ah, eu poderia contar muitas histórias. Na verdade, eu conheci o Hedrick quando ele e a futura esposa viajaram com os vecinos. Ela era linda e tinha seus próprios poderes místicos. Ensinei a ela umas coisinhas. Eles acabaram se casando. Foi aí que tive uma visão horrenda do que aconteceria com eles. Éramos amigos, mas eu não podia fazer nada. Então dividi meu vinho. Nós rimos e dançamos. Eu queria que fossem felizes pelo máximo de tempo possível antes. Ela nunca conversou comigo sobre isso, mas acho que sabia. Então, nosso pauzinho aqui. Temos um azulzinho. Vou destruir isso aqui, né? Gaveira. Destruir aqui. Pô, tem um... Deixa eu ver que tem que falar com ele aqui. Hedrick. Ah. Esse cara aqui, né? É esse cara aqui, Bryson? Bryson. Bryson tem boas intenções. Ah, esse aqui é Bryson. Ele é um idiota. E nesse lugar, idiotas acabam mortos. Então é por isso que você quer que ele vá embora. Do que você está falando? Quantos entes queridos você perdeu? O pai, a esposa e até o aprendiz. Guarde suas tolices para si. Ou acabarei esquecendo o quanto lhe sou grato. É. Vamos lá ver se temos um upgrade. 30 mil. Vamos por 8. Tem 40 mil aqui, né? Ele está ficando bravo. Bacana, né? Pois é. Então, está no tapete. Já colocou. Vamos lá. Faz um upgrade na mídia também. Vamos ver. Está no level. Ó, 10 mil. Vamos ver com vocês. Mais 10? Mais 10. Está pobre, né? Mas vamos por level 8 também. Está vendo? 20 mil aqui, ó. Nossa, isso não vai ser. Vai até o 12, se não me engano, tá, gente? Então está aqui. Por enquanto, o nosso tiro aqui, ó. Está vendo? A sentineira está dando conta. Então, dá para a gente ficar muito coitando. Você não vai a lugar nenhum sem mim. Oxe. Por que não? Alguém tem que garantir que você não mate Adria antes de descobrir onde está Maltael. Venha se quiser. Mas Adria vai morrer de qualquer maneira. Não é, porque... Maldita, né? Ela matou a própria filha. Nós escondemos a Pedra Negra das Almas na parte mais profunda das ruínas Nefalen. Perto daqui. Nós achamos que ela ficaria protegida, mas Maltael a encontrou mesmo assim. Então vamos lá. Procurar. Encontra a entrada da tumba. Vamos tentar achar a Miss Adria. Essas pocinhas aqui dão dano da gente. Essas pocinhas aqui, vermelhas. Ah, tem aqui. Olha aqui, temos uma barra. E a viagem. Na primeira vez que vi uma bruxa, ela foi queimada. Papai me levou à praça da cidade e disse, veja, aquela é a face do mal. Mas ela parecia uma mulher comum. Uma mulher queimando. Então as chamas a engoliram. Seus olhos encontraram os meus. E ela gargalhou. Que paisagem bonita. É aqui que todo mundo vem para vomitar depois de uma noitada na taverna? Ah, esqueci que a gente tá com... com vigariz aqui. Essa é a entrada da tumba. Mas alguém a derrubou. Adria. Acho que vamos ter que encontrar outra forma de entrar nas ruínas. O que foi isso? Essa era só uma das entradas da cidade. A pedras guia por todo o charco de sangue. Uma delas nos levará à entrada principal. As pedras guia são inúteis para a maioria. Mas revelarão o caminho certo a um nefalém como você. Demora, então. Pô, cadê o caminho? Tem um rosto meio longo. Não, não é? Se tiver, peraí, eu só vou jogar um perfume. Rapidinho, passar um perfumezinho. Um perfume longo. Peraí, não mexer essa pedra da noite. Vamos continuar aqui. Puxei o pelo longo, caiu a magia da cadeira invisível. Deixa eu só pôr aqui. E vamos continuar ali. Bom, quem sabe que o chroma key, você põe um pano verde, tá? E esse pano verde, ó, tá vendo? Tem que ser azul. Ele deixa você tudo transparente. Vou pôr aqui assim, ó. É um pano verde, tá? E, ó. Você fica ali escondido. Então, você pode usar a roupa verde, né? Opa, tem uma cobra aqui, ó. Passar. Uma surra, uma rena. Eu acho que ele não corre. Opa. Vamos em busca do... Procure a pedra no pedra de dia. Vamos lá. Continue fugindo, Adria. Não se esqueça de obter as informações antes de... Eu sei. Bom, isso não é muito tranquilizador. Vamos matar. Ótimo trabalho. Não tem nada nesse cipeio, né? O Miguel é de mim. A morte vem para todos. Mota-eu. Agora chega a Mota-eu. Achamos que não pate, né? É. Essa é uma das pedras guia. Mas nada acontece quando eu chego perto. Deixe-me ver. Existem quatro entradas na cidade de Nefalen. Cada uma marcada com um sigilo. Mas só um sigilo indica a entrada verdadeira da tumba. Quando essas pedras são ativadas, um dos sigilos errados desaparece. Tá, então aqui desaparece. Por que tá errado? Então tem que voltar e achar pra lá. Ou pra ali. Tentando usar aqui. Meu pai jamais compreenderia. Ele nasceu num berço de privilégios e riqueza, que passou toda a vida tentando proteger. Somos da mesma carne e do mesmo sangue. Mas ele se importava mais com nomes em livros e com os rostos dos quadros nas paredes do que com a própria filha. Essa pode ser a passagem certa, mas eu não tenho certeza. Vamos ver. Foi de volta. Se tivesse sorte. Eu não sei se tem vi nada na verdade. As trevas nos aguardam. Acho que eu não peguei nenhuma ideia. Então já peguei uma unidade. Vai de seis. Vocês não sobreviverão! Opa. Tem uma do Pipe, hein? Opa, o Pipe vai ficar de tiro, acho. A gente vai ficar de tiro. Não, tem que ficar de tiro. Sangre e imundo. Meu, tem muito corpo no choque, ó. Vou pagar a pena que eu tô tudo pra dentro, pra... Um, não tem que ficar... Um, vou pegar o p if not. Vou pegar um p if not. Um, que funcion vai precisando de um p Will. E vou ver o pio aqui no botão da parte do si. Não, não acho que só. Um, tiro para embora. Não, não. as trevas nos aguardam e aí o e aí o que a sala achou força onde está no misturar vingança isso não seria sábio vai se apagando né que eu entendi lá vai se apagando né vamos lá extremidade agora eu sei qual sigilo marca a passagem certa a gente tá longe ainda aqui dentro pra fora aqui dentro licença boa saiada bicho eu vou matar a Adder tem uns bichinhos aqui que tá a gente não tem que ir lendo no chão né opa temos uma cara o que traz você aqui esse local está em sério desequilíbrio tem alguma coisa errada aqui e eu desejo curar a terra não lembro esse cara é a Adria a bruxaria dela envenena tudo ao redor mas eu pretendo dar cabo da vida dela é que bom resolvido agora vamos beber alguma coisa mesmo depois que ela morrer o equilíbrio não retornará imediatamente vai levar um tempo você se preocupa demais não acha tem uma caveira ali não lembrava dele realmente não lembrava tem um marca de novo mas o meu outro melhor vamo lá vamo lá vamo ver que temos aqui tem uma marcação ai cacete a chama o chão tem bastante poça vermelha é essa aqui é essa aqui então vamo lá se fosse aqui melhor ainda é essa agora sim encontre as ruínas dos corpos vamos tentar achar a chama é o lugar certo até bem que não foi só tinha quatro tentativas né vai puxar essa foca aqui já não tem que pensar em trocar disso ali oh 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 eu péssimo não tivesse divertido porque toda uma mulher tem muito grande vim em lindade mas eu talvez achei que tá um pouco pode ia dar não é Ciafra Cheio de tesouro, eu sei que você gostou Garissa gosta de tesouro Depois você vai com a loirinha né? Isso foi só um gostinho Não foi sozinho, não foi a loirinha sozinha não Eu não vou ver que você ganha o GP aqui ó Você vai matando os inimigos aqui embaixo A primeira barra aqui embaixo É só ver Você erra no caminho certo Um mapa pra mim Sinta a minha ira Isso deve ter uma buildzinha redondinha Isso deve ter amarelo Não, não vou fazer isso Tuvoaz voltando ali aqui Que bacana gente, é um massacre aqui daqui Que bacana gente, é um massacre aqui daqui Vou dar uma olhadinha também Acho que tem alguma coisa nova pra gente Sinta a minha ira Sinta a minha ira Vamos ver venta de cima De cima Vamos ver se tem alguma arma nova Vamos ver Tô usando flecha elemental Tem essa aqui elétrica Eu vou usar o empalamento Eu vou usar o empalamento Mas não sei se vai ser uma boa Vou usar o empalamento aqui ó Pra gente ter uma ideia Ah, será que ele liberou? Ainda não né Não, só leva 70 Hummm Empalamento é muito forte Talvez eu consiga matar os inimigos mais rápido Não, pode acessar E aí Boa ai Aí sim Vamos ver qual que é Esse aqui é Esse mesmo aqui Vamos Vamos Up No olho Amizades físicas causam 12% de dano adicional. Talvez a gente devesse deixar Adria encontrar Maltael. Eles podem se matar e... Problema resolvido. Não vale a pena usar. Eu vou deixar um pouquinho. É que estão ali. Amizades físicas. Mas... Depois eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu vou voltar para a cidade. Mas o item não é tão bom. Você pode melhorar ele, gente. Vou te mostrar como. Pode perceber aqui. Que o meu amuleto. Ele veio com habilidade física. 12% adicional. A minha habilidade física. Eu não estou usando nada física. Tudo que estou usando aqui é mais o fogo. Posso vir aqui na mística. E posso tentar rodar esse item. Vou criar o item aqui. Vou colocar esse item aqui dentro. Esse nível 9 para encarar os inimigos. É sério, rapaz. Você sabe qual level você está? Vou botar mais um. 30 mil. Vamos guardar aqui. Eu vou mostrar depois como fazer isso aqui. Vocês vão gostar. Tem como você mudar. Primeiro eu vou matar aqui. Vamos gastar isso aqui. E vou guardar só o... Vou segurar o item aqui. A raiva. E vou guardar no meu baú aqui. Porque eu tenho que aumentar o dano desse amuleto. Doce Vingança. De fogo. Facilei. Pode ser. Pode ser. Estou esperando. Estou esperando. know. Estou esperando. Estou esperando. P滑ando. Não há disciplina suficiente. Opa, o forte viu? A melhor daquele que me atira lá. Sangre imundo. Eu vou tentar montar uma build. Opa, o forte. Opa, o forte. Espere aqui, Lorat. Você pode ir comigo quando eu tiver terminado tudo. Você vai matá-la, não vai? Eu farei o que é necessário. Estamos todos contando com você. Fica aí. Ah, delia. Ficou um pouco curado, delia. Tá bom o tiro. Tá bem legalzinho esse tiro aqui, ó. Ficado. Porque eles vão rodando aqui, ó. O inimigo vem, ó. Pera. Toma mais de um dano. É um arma que eu gosto de usar. Eu imagino. Sinta minha ira. Preciso de mais arma. E o simples no chão é a dama. Eu vou matar esses bichos aqui. Tá bom. Tá bom. Lembrando que nosso dano maior aqui tem que ter essa sentinela, tá? A gente põe ela em três. Coitada. A gente vai tomar a lapada. Opa, esse é bom. Aumenta a nossa... Aumenta aqui, ó. Aumenta aqui, ó. Com sessenta. E um. Depois cair as gemas melhores. Aí você vê diferença. Querem mais? Querem mais? Isso é uma procura da mister área. Tem alguma coisa chegando. Eu vi. Não gosta muito da gente, não. Eu nunca duvidei de vocês. Eu nunca duvidei de vocês. Botei um local, gente. Vocês vão ver mais pra frente, gente. E... Pra matar o mal, né? Isso vai ter muito gold, né? Nem se... Nem se... Nem se... Nem se... Nem se... Nem se... Na outra forma, né? Que é... Normal. Aqui estão fazendo uma temporada, né? Opa, a chama. O covil. O grande salão. Vamo lá. Ah... Então... Não. É? Morreu. É, rapaz. Diablo voltará. Fiz tudo o que pude para garantir. Ele sempre encontrou um jeito. No fundo, você sabe que é verdade. Fica quieta, Adria. Fiz alguma coisa aqui? Eu faço rápido, né? O que temos aqui? Ah. Adria conjurou uma imagem de pandemônio antes de morrer. Ela estava procurando Maltael. Então ele deve estar lá. Beleza. Fale com Tirael. Preciso voltar. Vamos falar com Tirael. Tirael está aqui. Deixa eu só destruir os itens, né? Não sei nem como é uma coisa boa. Isso aqui é do? Isso aqui é do... Foco nessa Sibila. Interessante, Sibilinha. Vamos pegar a Sibila. De volta. Vem cá, Loirinha. Vem com ela um pouquinho, vem. Vem contratar de novo. O Profeta previu nossa vitória. Tá bom. Deixa o foco ligar isso aqui. Não é fácil dizer isso, mas eu preciso partir e não vou voltar. Você realmente acha que eu vou deixar você se sair bem dessa? É sério. Meu irmão está preso em Porto Real sem ter como se defender e eu tenho que libertá-lo. Você não poderá chegar lá se Espéria for conquistada. Precisamos salvar esta cidade primeiro. Tudo bem. Eu vou ficar todo o tempo que eu puder. Mas só porque eu sei que você precisa muito de mim. Beleza. Vamos lá. Opa. Vamos ajudar ele, vai. Está na hora de eu partir. Meu irmão vai morrer nas masmorras de Porto Real se eu não agir agora. Um prisioneiro de Porto Real? Aqueles infelizes foram transportados para nossas celas em Espéria semana passada. Depois que os ataques começaram, não tivemos mais notícias da guarnição. Edlin, eu preciso encontrá-lo. Você pode me ajudar? Vai, vamos lá. Muito bem. Então é aqui que estão prendendo Edlin. Pode deixar que eu falo. Tá bom. Procurando seu irmão, Lindon? Espere. Isto não está certo. Ah, inferno! A Guilda dos Ladrões sempre encontra aqueles que ela procura. A Guilda dos Ladrões se infiltrou em toda a masmorra? Vamos lá. Quis os ladrões. Vamos achar o seu irmão. Vamos lá. Mas pelas o jogão aigão? AICA e a chance vai morrer? Vai. Vamos achar que não tem arma há risco. Vai. Vixe. P草 do jamais. Opa. Serra de Edlin Você vai morrer pelo que fez com o Nigel Está forte Vamos lá, desculpa, baixar os Edlin Ele está morto Sinto muito, Lindon Eu nunca deveria ter entrado para a Gilda Ele me falou, mas eu não escutei Não foi sua culpa Seu irmão foi morto antes de chegarmos à espéria Aquela adaga parece bem familiar Leve com você Eu sei que é difícil, mas precisamos partir Lindon, eu choro por você Ele morreu Entendido Deixa eu pegar um baú aqui Eu passei por um baú só para poder Tem dois baúes também Está aqui, né Vamos lá, voltar É, ligar isso Seu irmão foi para o saco, não tem jeito não Beleza Tchau Por favor, não se culpe por isso Se culpar não vai servir para nada O que você quer que eu diga Que eu preferia que ele nunca tivesse me conhecido Que eu queria que ele tivesse um irmão Que não o abandonasse Você carrega o peso da dor Dor? Você deixou sua dor para trás quando se tornou um nobre herói Você não entende mais o resto de nós Vamos lá Surpresa Viu? Você não está feliz de eu não ter dito isso antes? Que Adria ia se transformar em um monstro horrendo? Não Que grosseria Mas você é muito mais eficaz quando está fumegando de raiva Com sede de vingança É seu ponto forte Ah Detalhes insignificantes só teriam distraído você Eu não posso ainda ocupar você Falta pouquinho Deixa eu vender esses itens Por dinheiro Falta pouquinho aqui Vamos ver É por gold O gold tem que ser Esqueci Mas é esse aqui Por gold Por favor Fique à vontade Falta bem Estou falando de dinheiro Falta bem 33 mil Agora vamos upar ela aqui para 30 Vamos upar ela aqui Vou apertar aqui Mais essa aqui Faz essa aqui E vamos upar ela para 9 Legal Agora a gente pode fazer aquilo que eu queria mostrar para vocês Que é fazer isso aqui Vou pegar aqui o meu item Certo? Que é o nosso amuleto Que está ruim A gente pode fazer isso agora Marcou 9 lá né E criar o item Vou pegar isso aqui ó O amuleto e vou colocar aqui Show O que ele vai fazer? Ele pede Para cada vez que for fazer uma Rolar um item Rolar um status E aí me pedir 3 Do pó Do pó aqui a cano né Se não me engano E 3 do cristalzinho O que eu vou trocar aqui? Regênio de vida por segundo Eu uso Parece de proibido sim Redução de custo Interessante Redução de custo É que aqui A habilidade física Não está me sendo tão útil Vou mexer aqui Vou clicar aqui E vou Substruir isso aqui Deixa eu pensar É o seguinte Se eu clicar aqui Nesse aqui O que eu posso ter? Posso aumentar o dano Vitalidade Tá vendo? Vida Aumento do dano crítico Interessante Se crítica Posso mudar Bastante coisa aqui Tá vendo? Engaste Também é bom Se for nesse aqui Se for aqui Se for nesse aqui O que poderia É que assim O meu dano físico Vai ser destruído Porque eu não vou usar Isso aqui Eu vou mexer nisso aqui Vai Tá Como não é um anel tão bom Clico aqui E vou pôr Substituto de poder Ó Rotacionou Tá vendo? Eu posso Fazer engaste Vou colocar uma gema aqui Isso aqui Tá vendo? E rodo de novo Nenhum deles era bom pra mim Ó Chances de aceito crítico Chances de aceito crítico Vou clicar nisso aqui Vamos ver se melhorou ali Ó Meu dano foi pra 0.9 Tá? Roda de novo aqui Ó Vida de gélidas Tá vendo? Meu de fogo Um pouquinho Vou manter isso aqui Vou fazer de novo Mais uma vez Física também Não Tem item que se roda Muito Vitalidade e vida Não quero Eu quero O meu dano Isso aqui Tá vendo? Na verdade Igneas 12% Interessante Porque aqui ó Por mais que ele caiu ali 7% Você tem um item Igneas em 12 Tá vendo? Vamos mudar mais alguma coisa aqui Engaste E tal Não Mais um pouquinho Não vou mexer muito nesse anel Esse amuleto Ó 13 Igneas Interessante Aí por mais que pareça que tá 7.3 Eu vou colocar aqui ó Então meu dano aqui Igneo Tá? Que é onde tá baseado minhas armas Vou aumentar um pouco mais Beleza? E aqui Vamos pegar se a Sibira tem um amuleto melhor Não? Tá legalzinha Vamos a Sibira Vamos continuar aqui A nossa saga Vamos ver o nosso inimigo Tá pulando aqui Até a morte Estava cercado pelos mortos Quando ouvi Eu ouvi a cara da morte Eu não conseguia me mexer Eu fiquei parado olhando Quando ele me atravessou O toque dele era feito gelo Muito frio Mas algo em mim mudou Algo que eu não consigo entender Notícia Aonde você vai? Eu tenho uma boa notícia Uma boa notícia? Eu contei para alguns guardas o que você fez Talvez você ganhe uma medalha Quando tudo isso acabar Ah Que ótimo A medalha Estamos desanimados Hacks conquistou Kanduras inteira Antes de fundar Sibira Rechaçar essa invasão Seria brincadeira de criança para ele Então beleza Vamos falar com ele Falando com o nosso Opa Ele é errado Vamos falar com o nosso Maltael Maltael está em Pandemônio Sem dúvida Ele foi até a fortaleza Maltael pode ficar lá Até o fim dos tempos Se quiser Ele está nos forçando a ir até ele Não o decepcionaremos Mas ele está usando sabiamente a vantagem que tem A cada segundo Seu poder aumenta O único caminho para Pandemônio É através do Paraíso Celestial Vamos partir Vamos embora E aí tu? Vamos lá O que é isso? Vamos lá Não sei o que é isso Destruam o portal O Nefalenho está aqui Nossa Dama de... Nossa Puxa pode Rapaz Invadiram o Paraíso aqui Opa Ele ousa nos atacar? É Parece Impérios Maltael é meu irmão Eu lutei milhares de batalhas ao lado dele E não importa se ele quer destruir você e sua raça Mas meu irmão está doente e tem que ser sacrificado É o melhor para ele Mas eu não consigo fazer isso O dever recai sobre suas mãos O dever recai sobre suas mãos Venha lhe falar Vamos a Pandemônio Agora o que é que eu mato, né? Eu entrei era um lixo Agora o que é que eu mato Tá bom Vamos lá Vamos lá Vamos à frente lá Quer ser o irmão? Deixa eu ter uma ideia lá depois Largou aqui no meio do nada Né? Ah, Impérios, ó Valeu, Impérios Me ajuda, né? Tá bom, poderoso aí Porém, eu tenho que ajudar o caminho aqui Dá uma porrada de tudo aí A gente vai surtando? Você viu por que estão pegando objetos Estão tomando tudo em pó, atacando? Dá por isso Poder fazer essa rotação ali Vai, velho, perda aí Vai, velho, perda aí Que eu tenho que comer mais Vai, vai te dar uma porra aí Que bom, uma porrada Demônios Os remanescentes de uma longa e esquecida batalha Vai, velho, vai te dar uma porrada Vai, velho, vai te dar uma porrada Vai, velho, vai te dar uma porrada Essa é uma runa de cerco Runa de cerco? Vamo lá Pra dizer A convento de cerco Condonado Ali embaixo Você vê o ariete logo abaixo? Sim É a única forma de destruir o portão da fortaleza Sua gratidão não é necessária, Impérios Ó, mano, aqui não precisa dele não Rapaz, brinca Joga um portalzinho Beleza Eu tô vendo, tô vendo noidinha Eu jogo o seco no chão ali, ó Que eu boto a sentinela Chega com o escudo, ó lá Vai, tem umas lagartixa aqui Brata Luna de cerco Brata E aí, eu rosquei Há muito tempo Essa arma foi usada para derrotar uma fera de cerco poderosa E seu mestre demoníaco Ela ainda retém seu poder Mesmo depois de tanto tempo Infelizmente Além de atacar nossos inimigos Essa arma agora também nos ataca Mas ainda poderemos usá-la na saúde Se conseguirmos retomar o controle dela Bora Agora Tá, o que eu faço aqui agora? Vem, vem a mim Fica atrás dele Eu o protegerei Ah, tá, velho Vem, vem a runa aqui E aí? Ah, tá, vem cá, vem cá, velhinha Fica atrás dele Pra ajudar a gente Proteger Aqui, velhinha Ele vai ajudar a gente Se pegar, corre atrás dele Vem, vem Vem, vem Vem a mim Eu o protegerei Isso, esconde aqui atrás É, mas ficou boas aqui E aí, se você já quiser Deixar um corte Só um pouquinho Só um pouquinho E aí Vem, vem a mim Eu o protegerei Foi? Não foi, é? E aí Deixa eu ganhar aqui Um pouquinho Ah, aqui Você se unirá a mim Que pena que Kurekaz Corrompeu a arma Agora ela é inútil Para nós Pelo menos Ela não pode mais Causar estracos Coitou assim que o meu de gold A grande arma Foi criada como resposta A um cerco da fortaleza Pandemônio Por Kurekaz Um Lorde demoníaco Que cavalgava o meninza Fera de cerco Com grande custo Nós canalizamos muita energia Para a grande arma E conseguimos derrotar Kurekaz E sua mão da vida Ao morrer O demônio foi inexplicávelmente Atraído para a arma E veja então Não para de nos atacar Vamos lá Essa aqui ali Eu achei aqui Vamos lá Vamos lá Vamos pra mim É uma hora Vamos lá Uma pedrinha aqui É bem o primeiro O mestre O mestre O mestre Sangre imundo Eu tô conseguindo fazer Strap Que eu não tô usando Tem alguma coisa interessante Pra essa build Que a gente tá fazendo Uma build Simples Mas eficiente Aqui Eu cunho o negócio ali A gente dela Preciso de mais ordem Para fazer isso Ainda não A última A última É Opa Como é que pode ser Bichadinho Aqui Aqui também É uma área do mapa Gente Que a gente Para muito E tem branco Aqui A gente Colocar um pouco Bastante nessa Grilha Né A mapa Sangre imundo Profeita que ela fala É o próprio O que é que quem Tem ódio suficiente Pronto E agora Vamos lá Estamos indo rapidinho De leve 49 Já Gente tem uma maneira De ir para leve Estou com um amigo Estou com pouca disciplina Um amigo meio malo Papai Encontre a entrada Da área Não fiz nada Não fiz nada Só que a gente Foi atrás de mim Só estava Vindo Eu preciso de mais disciplina Eu trago uma notícia grave Camarada Alasca me revelou O plano de Maltael E ele é pior Do que eu podia imaginar Ele quer usar A pedra negra das almas Para capturar Todas as essências Demoníacas Mesmo as que dormem Nos corações humanos Se a pedra for alterada Para arrancar A essência demoníaca De cada homem Mulher E criança De santuário Todos eles morrerão Nós ainda podemos detê-lo É hora De atacar A fortaleza Hora? E peraí O plano de Maltael Maltael está alterando Profundamente A pedra negra Das almas Agora Ela atrai Toda a essência Demoníaca De qualquer plano de existência Em que esteja Mas a humanidade É filha Tanto de anjos Quanto de demônios Todos os mortais Exceto eu Possuem essência demoníaca Como parte de seu ser Perder essa essência Irá dilacerar Suas almas e corpos Sobre Pandemônio Jamais achei que voltaria aqui Pandemônio foi nosso campo de batalha Por eras sem fim O sangue dos demônios Saturou este chão E muitos anjos Morreram defendendo O que tem aqui Pelo qual valeria a pena lutar Nossas batalhas Giravam em torno Da pedra do mundo Eu mandei construir A fortaleza Pandemônio Para protegê-la Você, né? E o desaparecimento de Maltael? Por que você não procurou Maltael Quando ele abandonou o paraíso? Maltael era muito reservado E costumava partir sem aviso No fim O conselho ficou preocupado Nós enviamos seus seguidores mais próximos Para encontrá-lo A maior parte Não retornou O Israel e as senhoras Seus aliados se tornaram seus inimigos É o que parece E a fortaleza? Então foi você Quem construiu a fortaleza Pandemônio Não sozinho Mas sim A ideia foi minha Os anjos a ergueram Ao redor da pedra do mundo Há muitas eras E por acaso Você incluiu alguma entrada secreta? Infelizmente não A fortaleza está sempre mudando Presa entre as forças do paraíso E do inferno Vamos lá então Vamos lá Lourinha Toma cuidado Que as coisas podem ferrar aqui para a gente Ok Tem um portão com ele Passar aqui Eita 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 Celular Deixa o like no vídeo Gente Vamos lá Destrua esses ganchos Só poderemos nos mover Depois que forem destruídos Pronto foi Bacana isso aqui né Essa faixa eu não lembrava gente Tô colocando aqui ó Tô quebrando calma Tem um monte de monte aqui Só mais um golpe Beleza vamos lá Você que manda A gente vai lá Tirael Ó Que vai que vai que dá porrada agora Foi Os portões caíram Chegamos Fale com o Tirael Vamos lá Tirael Vamos lá Tirael Vamos lá Tirael É preciso canalizar o poder da morte Como ele faz Há muitos espíritos aqui Talvez eles possam ajudar O poder dos mortos Se você se unir a ele Se tornará igual a Maltael E aí Você poderá enfrentá-lo Mas você precisa descobrir Uma maneira E rápido A cada instante Milhares morrem E Bacanael Fica mais poderoso Do que qualquer um Que que não É celular É segmento Beleza gente Eu vou É o seguinte gente Vou deixar pra amanhã Vamos falar só A fortaleza Pra demônio A fortaleza parece nova E estranha para mim Embora eu tenha vindo aqui Um sem número de vezes Como seu campeão E libertador Ela muda Para refletir A natureza De quem a controla Mas jamais A via assim Quando estava Sob o controle De um anjo Parece que ele não é Um anjo comum É Bom gente A gente vai fazer o que? A gente vai voltar pra cidade E amanhã A gente continua aqui Eu acho que amanhã Vai ser a última parte Do É eu acho que amanhã Vai ser a última parte Tá vendo? Já liberamos bastante parte A gente vai estar bem aqui Aqui Tá? Vamos voltar aqui Pra nossa Pra nossa cidade Tá? Vai ter muita coisa Pra conversar aqui A retribuição Não podemos começar A reconstrução Até termos certeza De que o causador Dessa destruição Está morto Eu o encontrarei Eu prometo Assim espero Pode deixar Outra loirinha ali Vamos destruir os itens aqui Eu acho que o que eu estou usando Vai ser suficiente Para matar Opa Posso mudar aqui Ó Não Vou manter aqui Eu Olha só 6% Mas eu só vou Quando usar uma outra arma Aqui Uma outra Bíblia Opa Você pode mudar Aqui Vou voltar também Eu não estou nem montando muito Futs A vida 7% Vou manter isso aqui Vou manter Essa Estratégia de usar Você viu que eu quase não estou com o dinheiro Eu vou só mantendo aqui Porque lá pra frente A gente vai fazer Uma build Focada em algumas coisas Beleza Então amanhã A gente vai continuar Aqui a saga Eu acho que amanhã A gente vai finalizar Essa parte do diablo E aí vem uma parte mais interessante ainda Que é depois o pós-história Fala gente Espero que tenham gostado do vídeo E amanhã de volta aí Desculpa pelo celular E pelos seguidores Quem quiser seguir na Twitch Aqui embaixo Sempre nos vídeos Tem o link Para a minha Twitch Fala? Então até amanhã Fiz você gostando aí Da nossa modo história Junto com Atos 5 Diablinho 3 Fala? Até amanhã Deixa o like no vídeo Tchau Valeu